Sair de casas precárias, equilibradas em áreas de risco, é o maior desejo da população brasileira de baixa renda. Ter casa própria só há como um sonho impossível para essa população. Mas a soma de esforços de todas as esferas de governo vem aos poucos, rompendo barreiras e reduzindo o tão falado déficit de habitação no país. É um dos maiores programas habitacionais, se não o maior programa habitacional que o Brasil já teve, com recursos muito fortes para isso. E a gente tende e busca diminuir esse déficit. Ali eu perdi o chão. Foi onde eu falei agora, eu não tenho para onde ir. Agora acabou minha vida. Então quando você entra para dentro de uma casa que é sua, uma moradia sua, você tem estabilidade de vida, você pode começar a viver, ter projetos, ter sonhos. O que é preciso para entrar nos programas de governo para a aquisição da casa própria? Na habitação social é preciso pagar alguma coisa? Minha casa, minha vida é só para quem não tem recursos? Ou existe um financiamento para quem já pode pagar uma pequena prestação? O que é o programa mercado? E o programa social? As respostas a seguir. Moradia é o tema do Bom Para Todos que começa agora. São histórias de vida, como a que vamos mostrar agora, que justificam todos os esforços por moradia digna para a camada mais carente da nossa população. Não é fácil sobreviver ao abandono pelo marido, à vida num barraco com crianças pequenas, ao desabamento que destruiu a casa e todos os sonhos de dona Silene. Foi na tentativa de sair do aluguel que a diarista Silene foi morar em um barraco de dois cômodos. Grávida, abandonada pelo marido, mãe de outros dois filhos, mesmo trabalhando não teve muita opção senão economizar o dinheiro da moradia para o sustento da família. Cinco anos eu fiquei morando e eu não esperava o que ia acontecer ali, né? E foi quando veio acontecer um desabamento naquele barranco, era uma hora da manhã. Ali eu perdi o chão. Foi aonde eu falei agora, eu não tenho para onde ir, agora acabou minha vida. Sem ter para onde ir, Silene recebeu o auxílio aluguel de 300 reais da prefeitura de Osasco para morar em uma casa simples, no mesmo bairro. Era uma casa muito velha, né? Mas eu queria entrar com os meus filhos, né? Comecei a ajeitar ela também, mas quando começou a entrar a chuva, aí entrava, caía aquela cachoeira de chuva lá dentro. Falava, meu Deus, dentro do meu barraco não chovia, aqui dentro chove, né? Mas eu falei, mas é aqui que eu vou ter que ficar. E eu falava, com Deus, eu sou muito assim, apegada a Deus, sabe? Eu falava, meu Deus, sou o Senhor mesmo para fazer uma obra na minha vida. E não é que a obra veio, mas foi a do Minha Casa Minha Vida. Silene acabou improvisando um forro de papelão, conseguiu arrumar a casa e morar de auxílio aluguel durante 10 anos. Nesse período, manteve contato com a prefeitura em reuniões periódicas de orientação às famílias desalojadas no desabamento. Até que em 2012, a Secretaria de Habitação de Osasco anunciou a construção de 402 apartamentos através do programa do governo federal. Depois de muita batalha e trabalho, Silene finalmente pôde realizar seu sonho de ter um lar. Quando eu cheguei, aí eles pegaram a ficha, né? É o rapaz que vem fazer a vistoria. Eles vêm, olha tudo, vem te mostrar, manda você abrir a porta. Aí ele assim, brincando, dá comigo. Ó, fecha seu olho e abre só a porta da sua casa. Eu comecei, sabe? Eu não conseguia nem abrir a porta da casa. Aí quando eu abri, que eu entrei assim, fui olhando. Aí eu falei, nossa, que lindo, né? Aí ele pegou, foi mostrando tudo, falou, olha, aqui é o quarto. Foi vendo, abrindo janela, fechando janela. Aí ele pegou e falou pra mim assim, demorou, mas a vitória da senhora chegou. Há dois meses, na casa nova, Silene ainda não acredita no seu novo apartamento. E que dessa vez, nem a chuva podia atrapalhar seu sonho. Deixa eu me vim nesse carro pra ver se eu tô aqui dentro mesmo, né? É isso que eu tô vendo, né? E as aldeias com os olhos abertos, eu tô indo pra cima. Não acredito, ainda não caiu a ficha que eu tô dentro de um lar tão lindo como esse. E nunca esperava, pelas minhas forças, eu nunca esperava que eu ia ter. Até o filho Matheus, de 13 anos, que teve um pouco de dificuldade de ficar longe dos amigos do antigo bairro, hoje já gosta da casa. Bom, muito legal. Melhor que antes da antiga casa. O que significa esse projeto Minha Casa Minha Vida? O Dair, é importante essa pergunta porque dá pra explicar que o Minha Casa Minha Vida, até pra que as pessoas entendam perfeitamente o programa, ele pode ser dividido em dois programas. O programa que a gente chama de mercado e o programa social. O programa de mercado, ele é desenvolvido pelas construtoras, incorporadoras, e elas desenvolvem o produto, o apartamento, a casa e oferecem normalmente no mercado. O programa Minha Casa Minha Vida, que a gente chama de social, esse é diferenciado. Ele tem o envolvimento do governo federal, dos governos municipais e ele é 100% subsidiado. Então, as casas, elas são pagas pelo governo federal e elas são distribuídas a critério das prefeituras para a população de baixa renda. Qualquer um pode participar da Minha Casa Minha Vida? Maria, qualquer pessoa tem direito à Minha Casa Minha Vida. Algumas regras são importantes. A pessoa não pode ter imóvel ainda, tem que ser o primeiro imóvel, e ela não pode ter sido beneficiada por outro programa habitacional no passado. E também, como o programa é direcionado para habitações sociais e habitação popular, existe um limitador de renda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida vai para famílias que tenham renda de até R$ 5 mil. Essas são as únicas questões que podem tirar uma família ou não da utilização do programa. Eu gostaria de saber que quem tem restrição no CPF pode participar do programa Minha Casa Minha Vida. Para o programa de mercado, é um financiamento normal como qualquer outro, com algumas vantagens, como subsídio, taxa de juros diferenciada. Então, para este público que está adquirindo o seu imóvel de uma incorporadora, de uma construtora, que vai fazer o financiamento, não é possível ter restrição cadastral, porque é um financiamento comum. Para o programa Minha Casa Minha Vida, social, cujas casas são 100% subsidiadas, ou boa parte do valor é subsidiado, não há problema com relação à restrição cadastral. Hoje, todas as instâncias de governo, municipal, estadual e federal, juntam esforços para minimizar o drama de quem vive em situação precária ou nem tem onde morar. É um dos maiores programas habitacionais, se não o maior programa habitacional que o Brasil já teve, com recursos muito fortes para isso. E a gente tende e busca diminuir esse déficit. Eu quero saber quais são os critérios para ter a nossa casa própria. A gente pode escolher o local? No Minha Casa Minha Vida Mercado, é você que procura o melhor imóvel que melhor lhe atenda, tanto de preço quanto de localização. Na habitação social, como há um cadastro e uma fila de espera, a prefeitura, no momento em que o imóvel está pronto, ela chama as pessoas que estão no início da fila e oferece a habitação. Se esse local não for um local de interesse, ou for um local que dificulte a vida, a pessoa pode não pegar no momento o imóvel, não querer adquirir esse imóvel, e ficar para um outro empreendimento. Então, como há uma fila de espera, as pessoas são chamadas, é mostrado o imóvel, é feito todo o trabalho com essa família, e se for bom para ela, ela adquire o imóvel. Se não for bom, ela fica esperando um próximo empreendimento. No próximo bloco, a história de Andréia, seu marido e três filhos, enganados por um falso corretor. De tanto batalhar para não perder o pouco que tinha, ela hoje é candidata síndica do condomínio. Andréia, você foi burra, você foi ignorante, mas a gente não desespera, a gente muitas vezes, a gente não pensa.